Silvano Salles Transa só por transar, pensamento noutro lugar Um beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós, indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar O que é o sonho virou solidão O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós, indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Eu sonhei te amar Eu sonhei te amar Eu sonhei te amar Eu sonhei te amar Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Música Meu bem, estou sozinho, preciso de você Música Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Música Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Música Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um ator sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender, que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor, eu preciso ouvir de você Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que eu entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um ator sem pensar Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender, que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Eu quero ter você amor A vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só os teus beijos realizo Os meus desejos Você quem faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer E nas frases que juntei no coração Pra falar desta paixão Pra falar desta paixão Você é o fruto que alimenta O meu coração Pra falar desta paixão Pra falar desta paixão Pra falar desta paixão Você é o fruto que alimenta O meu coração Solteio 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 Quero meu corpo em teu corpo Solteio Sem teu amor eu vivo no sufoco Solteio Solteio Quero meu corpo em teu corpo Solteio Solteio Sem teu amor eu vivo no sufoco E eu quero ter você amor a vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos realizo os meus desejos Você quem faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer Tantas frases que juntei no coração Pra falar desta paixão Pra falar desta paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar desta paixão Pra falar desta paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Sou teu, sou teu Quero meu corpo em teu corpo Sou teu, sou teu Sem teu amor eu vivo no sufoco Sou teu, sou teu Quero meu corpo e teu corpo Sou teu, sou teu Sem teu amor eu vivo no sufoco Luz do sufoco Música Nós estamos separados Mas nos prometemos no sufoco Mas nos prometemos no espírito Nesse jogo de quem procura No fundo é quem vem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei O povo apaixonado O povo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é quem vem no fundo O fundo é quem vem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Perdemos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é quem vem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei O povo apaixonado A nossa história de não tempo Nos tocar o fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente A de prevalecer Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei O povo apaixonado Por você Se você para pra entender Que eu fui e sempre serei O povo apaixonado Por você Você me deixou Foi tristeza no olhar Uma flecha no peito Marcou o desejo De tanto te amar Quero tanto você Me tirar da solidão Vem mostrar o caminho Do amor verdadeiro Pro meu coração Foi vão Mas não foi inútil A dor no meu peito Marcou o desejo De ficarmos juntos Foi vão Mas não foi inútil A dor no meu peito Marcou o desejo De ficarmos juntos Você me deixou Foi tristeza no olhar Uma flecha no peito Marcou o desejo De tanto te amar Quero tanto você Quero tanto você Me tirar da solidão Vem mostrar o caminho Do amor verdadeiro Pro meu coração Foi vão Mas não foi inútil A dor no meu peito Marcou o desejo De ficarmos juntos Foi vão Mas não foi inútil A dor no meu peito Marcou o desejo De ficarmos juntos Foi vão Mas não foi inútil A dor no meu peito Marcou o desejo De ficarmos juntos Foi vão Foi vão Mas não foi inútil A dor no meu peito Marcou o desejo De ficarmos juntos A dor no meu peito Marcou o desejo E ficarmos juntos E ficarmos juntos Portal do arrocha O site oficial do arrocha Independentemente Do que me disser agora Queria deixar Queria deixar claro Algumas coisas Mais pra você Mais pra você Independentemente Se deu certo Nossa história Não quero que fique Comigo Por dó De me fazer sofrer Orgulhoso Orgulhoso Eu não Me anjoelhei Pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Sou sim Mas tenho O meu melhor Até o fim Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém Mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o seu fim Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém Mas faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o seu fim Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Mas se mesmo assim Se não me deixar As lembranças vão na mala Pra te atormentar Orgulhoso Orgulhoso Eu não Me anjoelhei Pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei O meu melhor Até o fim Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém Mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o seu fim Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém Mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o seu fim Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Mas se mesmo assim Se não me deixar As lembranças vão na mala Pra te atormentar Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém Mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o seu fim Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém Mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o seu fim Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Mas se mesmo assim Me deixar As lembranças vão na mala Pra te atormentar Ninguém vai te abraçar Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei Por Deus eu te peço, amigo Me ajude E tome logo uma atitude Veja se eu errei Ou se foi essa ingrata que errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com outro só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração Me diga quem foi o errado dessa ilusão Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei Por Deus eu te peço, amigo Me ajude E tome logo uma atitude Veja se eu errei Ou se foi essa ingrata que errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com outro só quer me matar Amigo, não sei se eu errei Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração Me diga quem foi o errado dessa ilusão 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 Silvão Sales, o cantor apaixonado Eu não quero só ficar Quero mais que aventura Dividir com você Uma história de amor Mas você não se importa Com a minha paixão Não leva a sério o meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos Que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe Que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos Que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Música 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 Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Silvano Salles, o cantor apaixonado E esse é o mais novo sucesso Silvano Salles, o cantor apaixonado Você me abandonou Você me abandonou Jorando pede pra voltar Duvidou do meu amor Meu sentimento era sincero Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Você brincou de amar E o que restou Foram lembranças nada mais E o céu azul Azul Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou Não vou Não vou Não vou te perdoar Eu não vou Não vou Não vou Você brincou de amar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou te perdoar Eu não vou Não vou Não vou Você brincou de amar Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou te perdoar Eu não vou Não vou Não vou Você brincou de amar Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Perdoe meu grande amor, mais uma vez eu estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra amargurado Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem o dono? O dono dele é e eu vim apanhar por você Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia E você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Da boca que ele bate quantas vezes já beijei O corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Eu não sei se estou errado e não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo o homem que bate em mulher Eu não sei quantas vezes eu fui traído nessa vida Mas ela tem o direito de escolher o que quiser Da boca que ele bate quantas vezes já beijei Do corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Eu sempre fui um cantor apaixonado Andava a noite abandonado No meu coração Só tinha poesia e canção Pares e esquinas era onde eu me hospedava Da vida eu não esperava mais nada Até que então Fui da minha vida a canção E simplesmente deixei florescer De repente surgiu você Me fez jurar De nunca me fazer sofrer Abandonei tudo Esqueci do mundo Meu Deus eu fiz de tudo Não fui bom pra você Tudo terminou por uma mera confusão Briga, boba e ciúme, sedução Percebi que foi em vão Olha, veja só que loucura, quanta dor Um cantor apaixonado Apaixonado Sofrido de amor Tudo terminou por uma mera confusão Briga, boba e ciúme, sedução Percebi que foi em vão Olha, veja só que loucura, quanta dor Um cantor apaixonado 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 Sozinho estou E simplesmente deixei florescer De repente surgiu você Me fez jurar Me fez jurar De nunca me fazer sofrer Abandonei tudo Esqueci do mundo Meu Deus eu fiz de tudo Não fui bom pra você Tudo terminou por uma mera confusão Briga, boba e ciúme, sedução Percebi que foi em vão Olha, veja só que loucura, quanta dor Um cantor apaixonado Apaixonado Sofrido de amor Tudo terminou por uma mera confusão Briga, boba e ciúme, sedução Sedução Percebi que foi em vão Olha, veja só que loucura, quanta dor Um cantor apaixonado Apaixonado Sozinho estou Olha, veja só que loucura, quanta dor Forza, quanta dor É o amor Ah, veja só que loucura, quanta dor Proza, quanta dor Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Foi difícil entender o amor e a paixão, teu sorriso e o olhar conquistou meu coração. Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão, eu preciso de você e não diga não. Moreninha, você é minha paixão. Eu preciso de você dentro do meu coração. Moreninha, você é minha paixão. Moreninha, você é minha paixão. Moreninha, você é minha paixão. Eu preciso de você dentro do meu coração. Moreninha, meu amor. Choro toda vez, e entre em nosso quarto toda vez, e olho no espelho toda vez, e vejo seu retrato. Eu não tô legal. Não vai ser fácil de você dentro do meu coração. De separação, de separação. Eu reconheço seus motivos. Você está coberta de razão. Pra você, caso de traição, não tem perdão. Sei que é tarde pra me arrepender. Inconsequente, Inconsequente fraco, eu trai você. Sabemos bem quem vai sofrer. Hoje só Deus sabe a minha dor. Eu tive que arrepender. Eu tive que arrepender. Eu tive que arrepender pra dar valor. Não serei o mesmo sem o teu amor. Choro toda vez, e entre em nosso quarto toda vez, e olho no espelho toda vez, e vejo seu retrato. Eu não tô legal. Você, caso de traição, não tem perdão. Sei que é tarde pra me arrepender. Inconsequente, Inconsequente fraco, eu trai você. Sabemos bem quem vai sofrer. Hoje só Deus sabe a minha dor. Eu tive que arrepender pra dar valor. Não serei o mesmo. Sei que é tarde pra me arrepender. Inconsequente, Inconsequente fraco, eu trai você. Inconsequente fraco, eu trai você. Sabemos bem quem vai sofrer. Hoje só Deus sabe a minha dor. Eu tive que arrepender pra dar valor. Não serei o mesmo sem o teu amor. Eu vou te ver, Eu vou te ver, Eu vou te ver. Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu te amo É você quem eu quero É você quem eu quero Até quando você Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Silvão Salles, o cantor apaixonado Escute amor, sempre eu quis te perdoar Por te perder, jogam meus planos pelo ar O que aconteceu que não quer me explicar Por que o que fez errado eu posso entender Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração Eu nunca amei alguém assim Só quero você pra mim Escute amor, sempre eu quis te perdoar Por te perder, jogam meus planos pelo ar O que aconteceu que não quer me explicar Por que o que fez errado eu posso entender Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim A dor do peito está em mim A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração A dor do peito está em mim Eu nunca amei alguém assim Só quero você pra mim Música Tairone, quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Tairone, quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Já é assim, eu se dei Nessa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo Que um dia você me deixar Escolher você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Eu tenho em casa Nessa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo Que um dia você me deixar Escolher você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Não quer fingir que me ama Se está tudo acabado Pra quem me olhar desse jeito Este olhar de pecado Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tentar se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em brasa A culpada é você Hoje não volto pra casa Hoje não volto pra casa Coração tá em brasa A culpada é você Pra que fingir que me ama Se está tudo acabado Se está tudo acabado Pra quem me olhar desse jeito Este olhar de pecado Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tentar se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em brasa A culpada é você Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tentar se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em brasa A culpada é você Hoje não volto pra casa Coração tá em brasa A culpada é você A culpada é você O que é isso? 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 O que é isso?